O polidense é uma dança feita em um mastro de aço, que são executados movimentos parecidos com movimentos de ginástica. Qualquer pessoa pode fazer, inclusive a gente aqui na escola dá aula para homens, pessoas de todas as idades, mãe, filha. Então é uma atividade bem acessível para todos. Eu corro, né? Aí eu queria fazer alguma coisa que me desse mais alongamento. Aí eu fiquei sabendo o poli, vim aqui procurar. Aí tô aqui fazendo. Aí às vezes eu mostro os vídeos, mostro as fotos e todo mundo não acredita que você faz isso. E o Dinho, eu falo, faça. Tô adorando. Parei de tomar remédio da tireoide, 11 anos tomando, não tomo mais, porque tenho hipotireoidismo. E minha barriga ficou bem definida, bem forte. É duro a minha barriga. Você aperta assim, você vê que é uma barriga trabalhada. Eu faço muita abdominal. Para emagrecer é porque eu tenho escoliose. Eu tinha uma postura bem assim, né? Para baixo. Aí eu resolvi fazer o poli para elevar assim as costas. A Renata não vem sozinha não. Ela tem uma companhia muito especial. Sua filha de 6 aninhos, que também ama o polidense. Não, a minha filha foi o seguinte, como eu não tinha com quem deixar, ela vinha nas minhas aulas. Eu tenho duas filhas. Elas até fazem outro esporte, judô. Mas como ela viu eu fazendo exercício, ela gostou e foi, desloixou. Nem tudo são flores. O esporte exige muito dos praticantes. No começo você sente dor. Não vou falar que não sente dor, não. Mas é uma dor que suportava e passa. Aí depois você fica feliz. A gente sempre tem dificuldade, sim, porque a gente não está acostumada a um exercício físico. O corpo dói bastante, mas nada como um dia após o outro. Aí a coisa faz. Os homens não ficam de fora, não. Está aí o seu Marcos para provar. Hoje é a sua primeira aula. Eu fabriquei, fabrico. Peguei o gosto de fazer teste nas barras que eu faço. Minha mulher me apoiou. E eu estou firme. Eu tenho um projeto grande para isso na minha vida. E crítica pode vir. Eu sei o que eu sou, entendeu? O que os outros falam, para mim não importa. Minha mulher apoiando eu, o resto não importa. E meninas, quais os conselhos para quem quer praticar o polidense? Tudo é mulherado. Que tiver dor nas costas, vai fazer polidense que faça dor nas costas. Ai, deve fazer. Deve. É muito bom. Eleva a autoestima, né? O seu corpo melhora bastante. Fora coluna, bem-estar, tudo isso. Música E aí